Bom, reiniciando neste ano de 81, as quintas-feiras eu pretendo sempre trazer um profissional de moda. Este profissional de moda de hoje, eu conheci de uma forma muito engraçada, foi por causa de um sapato. Eu fui o último passageiro a entrar num Concorde há três anos atrás, numa correria louca, porque aqueles problemas de bagagem e tudo mais, e de repente, né, aquele atropelo todo, a gente estava passando o mesmo tipo de sapato. Na época, estava se lançando em Paris a babuxa, sabe, sapato que parece uma bota, quando você está de pé, e você senta, não tem o calcanhar, não é? Então, quer dizer, a nossa apresentação foi um pai de sapato que realmente, acredito eu, tenhamos sido os primeiros a usar esse tipo de sapato aqui no Brasil. Isso não é o mais importante, o mais importante é que ele é um profissional sério, né? E aliás, nessa época, eu nem sabia que ele fazia moda. E hoje eu vou conversar com vocês e com ele, e este rapaz é o Jorge Henry. Tudo bem, Jorge? Tudo bem, você? Está muito nervoso, não? Um pouco. É a primeira vez? É a primeira vez. Ah, então, debutante é assim mesmo. Meu filho, pena que você veio de azul, devia ter vindo de branco. Me conte uma coisa, quantos anos faz que você está trabalhando com moda? Bom, em moda eu comecei há exatamente seis anos. É? No comércio há muito mais tempo. Ah, e aí o que você fazia antes de fazer moda? É importação de material eletrônico, e eu não gostava nada do que eu fazia. Quer dizer, eu gostava da parte comercial, mas não gostava da parte técnica. E uma longa ebatite, ou seja, três meses de cama, me fizeram realmente decidir pela moda, que é uma coisa que eu sempre gostei. Quer dizer que você foi pego pela moda pelo fígado? Pelo fígado, exatamente. Geralmente, onde a bebida ataca, né? Para você foi a moda que atacou, né? Foi a moda. Exatamente. Muito bem, Jorge. Você não é brasileiro? Não, nasci em Bruxelas, mas sou naturalizado brasileiro, coração brasileiro, torço pelo Brasil em tudo. Quantos anos faz que você nasceu em Bruxelas? Pode contar? Posso. Faz em 33 anos. 33? Menino, 11 anos mais novo do que eu. Pode? Ainda tenho 11 anos para sofrer. Nem tanto. Bom, olha, Jorge, infelizmente o nosso problema aqui é tempo. Então, como eu sei que nós temos três manequins e temos seis roupas para mostrar, então eu vou mostrar primeiro essas três roupas e aí a gente continua falando do seu trabalho, da sua coleção e tal, entendeu? É uma boa. Você pode escrever porque quem conhece o vestido, a roupa melhor é você, não é? Ok. Então nós temos Joana aqui entrando com um tecido exclusivo meu, um parká. Tudo escrito, tudo assinado. O nome sai da folha. É meu desenho. Lindo desenho. Então é um parká, a t-shirt combina também e uma das grandes novidades é o knicker. Que voltou realmente, né? Que voltou e eu acho que é uma excelente opção para a brasileira. Você vê para o norte em algodão, para o sul em veludo. O tweed. O tweed fica sensacional. Ou mesmo em Bledonchim também. O couro. O couro sensacional. E temos também o nosso mocassim, que é o mocassim Jorge Henry em todas as cores. Lindo o desenho. E a malha igual é a sortia? A malha igual. Quem fez esse tecido? É London. London Tecidos. Mas de onde é essa fábrica? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Eles são excelentes. Parabéns. Maravilhoso realmente. E muito bom. A qualidade é excelente. É sim. Muito bem. A próxima. Então, esse é o meu lado mais esporte. Ou seja, a calça de plush e os meus sweatshirts. No caso, eu coloquei bastante. Coloquei umas três sweatshirts na Sandra. Para que vocês possam ver que temos realmente muitas cores de sweatshirts. É claro que eu tenho muito mais do que essas. É, mas... E o gostoso também de usar uma sweatshirt e uma outra amarrada. É, e essa aí é a grande mania do momento, que é a mania da saúde, o esporte, aquela coisa toda. Exatamente. Que realmente é um mal maravilhoso, né? Porque precisa realmente cuidar do corpo. Porque sem o corpo maravilhoso, a mente... Exatamente. Aliás, a frase é velha, né? Mas é que as pessoas... Mas por que você chama de mal maravilhoso? Hã? Por que é um mal maravilhoso? Não. Que cansa? Não, é, não é um mal... Para nós que temos que correr atrás das costureiras, atrás dos florescedores... Já é um perfeito jogging. A gente já faz o esporte antes de vestir o training, né? É mesmo. Esse é um terno que eu gosto demais. É um terno bem feminino, no estilo masculino. Eu gosto muito do composê que eu fiz no liso da calça, no colete, com listas mais finas, mais estreitas. E o blazer que tem um corte muito bonito, eu gosto. Agora, esses modelos... Sim. Lindo isso, muito bem acabado. Desses modelos, você cria ou você faz uma reprodução de modelos que você traz da Europa? Esse, no caso, foi criado, mas muitos modelos meus são adaptados, reproduzidos também de modelos que eu trago da Europa. Mas isso você faz como experiência de trabalho ou você pretende que seja a tônica do seu negócio, reprodução de moda. Não, eu acho que a reprodução tende cada vez mais a diminuir e a criação a aumentar. Obrigado, senhora. O broche é lindo. Vem cá, Sandra. Volta, volta, volta. Pode voltar, tudo bem. Aqui vale qualquer coisa. É um ateliê de uma... Perdão. Desculpa. A Sandra acabou de sair. Eu não estava olhando para você, Bianca. Quando elas reclamam... Imagina esse manequim que tem o nome. Você é um cabide e calha a boca. Não fale nada. O broche é lindíssimo. De quem é esse broche? Esse é um broche da minha boutique. Eu não difuso os broches, as bijuterias. São bijuterias que são encontradas na minha boutique no Rio. Muito bonito. Realmente é lindo o broche. Obrigado, Bianca. Dona Bianca de Almeida, Prado, Gonçalves Pereira, Kennedy. Porque a essa altura tem que botar um... Fala aí, Kennedy. O que você acha desse negócio, dessa primeira dama americana com esse... Atual? É. Acho sensacional. A Reagan. A gente acha maravilhosa. Ela estava chiquerma em todas as apresentações que fez. Tanto na posse, como nos bailes. É um casal muito bonito. É, não é? E que eu acho que dentro de tudo que está tão difícil no mundo inteiro, estão trazendo uma série de coisas mais amenizantes. Dizem os americanos que agora as pessoas votarão às festas, não é? Porque realmente não dava para ir às festas no governo anterior. Porque o presidente mandava a mãe e o povo não aguentava mais o assunto da mãe do presidente. Aquela mãe realmente não dava. Aquela mãe não dava. Não, a mãe dá sempre. O problema é que, de repente, a gente não pode fazer da mãe, da gente, um colunista social. Não tem nada a ver, né? Exatamente. De repente, não tem... Tem umas mães que têm esse temperamento. Mas, eventualmente, a mãe do Carta não tinha esse temperamento, né? Bom, voltemos ao Jorge Henrique. É muito mais importante que o Carta. Mesmo que já está deposto, né? Já dançou. Essa é a vantagem. Você gosta de costurar para a gente muito importante? Deixa eu te dizer. Quando eu comecei, comecei realmente com a difusão, ou seja, com o atacado. Então, eu sentia que, de repente, eu abrangia todo o Brasil. E hoje, por exemplo, em questão de importância, é muito bacana você chegar numa festa ou na rua e encontrar mulheres bonitas, ou mulheres importantes, ou mulheres não conhecidas, vestindo a tua roupa. Hoje foi muito bacana. Eu cheguei aqui na Globo e vi, aqui no camarim, uma série de blusas minhas e calças também, e perguntei, e realmente são usados no programa, naquele programa cultural de manhã, enfim, aquele que ensina uma série de coisas. Sim. Também. Também. Então, é muito bacana você sentir que você faz a pessoa usar a roupa se sentir importante. Isso, para mim, é muito importante. É, e depois de todo um... a roupa realmente é uma coisa importante hoje em dia, não é? E as pessoas começam a ver sem aquela preocupação de pensar na futilidade e tal. A roupa realmente... Exato. Ninguém anda nu, não é? Exatamente. Não dá. Agora, você está casado há quantos anos? Casado há cinco anos, com uma mulher maravilhosa, pena que você ainda não conheça, que até bem pouco tempo me ajudava demais no meu trabalho, e agora continua me ajudando muito na nossa vida. Ela trabalha com você? Ela trabalhava até bem pouco tempo. E agora não trabalha mais? Não, porque é uma mulher maravilhosa no trabalho, muito perfeccionista, e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Trabalhar, ser mulher, ser mãe, dona de casa, amiga. E aí ela foi para casa? É, foi para casa, a maneira de dizer, não está tão em casa assim, porque ela gosta de se movimentar, né? Mas você sabe de uma coisa importante? Houve uma época em que as pessoas queriam muito trabalhar fora as mulheres, e até que outro dia eu ouvi uma coisa importante, é muito importante que a mulher fique em casa também, né? Foi, foi aqui, inclusive. Foi, não. Exato. Aquele, o Betting, que falou sobre economia, que foi fantástico. Achei sensacional, achei certíssimo, uma mulher em casa pode ajudar demais. Apesar que minha mulher, no caso, não gosta muito dos afazeres domésticos, se a gente chamar assim, o lado, digamos, menor da coisa. Mas, no geral, no que ela pode trazer a nós, a ela mesma, é sensacional. Ela pode trazer muita coisa. Uma administração da casa, né? Que é uma administração. Ela usa a sua roupa, assim, no dia a dia, ou ela usa a sua roupa só, tipo, tipo a mulher do Jorge. Do Jorge. Do Jorge. Do Jorge. É, exato. Não. Só em festas. Eu como considero a Giovanna uma mulher muito chique, sempre muito bem, eu fico muito envaidecido dela poder usar o que quiser, porque eu posso permitir a ela usar o que quiser, ela está sempre usando o Jorge Henri, de manhã, de tarde ou de noite. Mas ela não usa de jeito nenhum a outra grife? Ah, só usa. Mas só usa. Que finge, gente, tão importante, ou seja, Clodovil também. Não, mas eu não... Why not? Why not, isso é... É muito bom, mas eu estava perguntando porque realmente... Ela usa, não, ela usa, eu acho que é muito importante, no caso, minha mulher poder usar uma série de coisas que eu não faço também, e de repente está com vontade de usar uma coisa, até pode ser similar, no mesmo gênero, mas tem que arejar de vez em quando. O que é uma mulher elegante para você? Na roupa. Claro. Hã? Claro. O que é uma mulher elegante? Uma mulher elegante é uma mulher que começa, que tem uma elegância dentro de si mesma. Qual é a das câmeras, hein? Eu não consigo ver, é aquela ali, né? É. De repente eu quero falar. Sempre a iluminada. Eu estou olhando as três assim... A que tiver uma coroa de luz é a própria. É a própria, né? É uma casa rica em câmeras. Mas o que tem de câmeras não é normal, né? Vou até chamá-la de estera, câmeras. Estão brincando. Bom, então, uma mulher elegante é o que começa dentro de si. É o caráter. É a elegância de educação. Não do, por favor, muito obrigado, mas de saber que ela é um ser humano, que a pessoa que está ao lado dela é um ser humano. Aí começa a elegância. E daí começa a florar uma série de coisas e a roupa fica, inclusive, muito mais bonita. A elegância é o caráter. É, realmente, eu sempre disse isso, né? E as pessoas precisam saber disso. E é tal história, né? Se todos os profissionais se conscientizam disso que, eventualmente, o trabalho para trazer o dinheiro é um outro departamento, aí fica maravilhosa a profissão da gente e a gente começa a regulamentar, realmente, né? Exatamente. Então vamos mostrar as outras três roupas, então? Vamos lá. É Sandra, então, chegando. E aí ela mostra uma jaqueta jeans, que eu gosto imensamente. E também temos acessórios, e isso foi elaborado por Giovanni. Giovanni ainda, no caso, é a bolsa com um pouquinho de peruano, um pouco de foco peruano. E combina, no caso, com o cinto, que a Sandra vai mostrar. Esse é um dos meus jeans, nem muito justo, nem bag, que eu não gosto de bag. Eles são assinados. A assinatura está onde? A assinatura, no caso, está no botão que está embaixo do cinto. É um lacre que tem um GH. Levanta o cinto um pouquinho, Sandra. É, só para mostrar o lacre. Está bem no botão. É só levantar o cinto. Não, levantar o cinto. Exato, levantar. Exato. Aí, eu trouxe no botão. Esse é um lacre. Dessa vez, em vez de bordaz, eu estou usando o lacre. E, então, a t-shirt, no caso, a sweatshirt, também a GH, a famosa GH. Com o mesmo logotipo da empresa, né? Exatamente. Que, aliás, foi a causadora de uma tragédia minha, que depois eu vou contar para você. Você não sabia. Ah, é? É, muito bem. Isso é o dia-a-dia, o tal do jeans, né? É o dia-a-dia, exatamente. O tal do jeans. Bianca, de Almeida Prado, Gonçalves Pereira Kennedy. Reagan. É, o Reagan agora. Na verdade, ela, no caso, está com um coletão bleu de chine, double face, com caque. Eu gosto muito de caque com bleu de chine. Uma calça montaria, não muito exagerada, porque para o Brasil você precisa adaptar as coisas com mais vagar. E eu acho que a montaria, inclusive, nem em Paris, nem nos Estados Unidos, enfim, toda a Europa, não pegou tanto. Porque não ajuda tanto a mulher. Qualidade maravilhosa, algodões misturados com lã e tal. Muito bonito. Eu gosto muito. E, no caso, uma valise minha, GH. E ela é double face. Se você quiser mostrar, fica muito bonito. Cheio de fermento de recuadão. E essas coisas, esses detalhes, as pessoas têm que prestar atenção nessas coisas. Esses acessórios, esses dois cachecol, por exemplo, eles podem, é um só, são dois. São dois. Eles podem ser usados com outras coisas e tal. O cinto tem que ser usado com outras coisas, o sapato com outras coisas, porque senão a roupa fica inútil. Eventualmente, você vê uma roupa numa coleção, tem que ver a roupa numa coleção e depois botar a imaginação para funcionar e fazer a tal variação, porque hoje em dia o guarda-roupa tem que ser elástico, né? Exatamente. Você pode usar tudo com tudo, isso é muito importante. É. Isso fica lindo em cima de um jeans também. É claro. Esse abrigo e tal. Exato. Quer dizer, uma outra variação para uma outra coisa. Obrigado, Bianca. Exato. Essa é uma linha... Essa já é uma linha mais noite. Eu queria trazer uma série de coisas, mas na opção de seis eu escolhi pelo que eu trouxe aqui que vocês estão vendo. No caso, sai a calça de crepe, que combina com uma blusa de seda, que tem uma gravata plissada. Eu adoro, eu adoro mulher negra de marrom escuro. Não é? Eu acho apenas o máximo. Essa pele, é o tal, isso aí, porque esse tom de marrom é exatamente o tete de negro, né? Exatamente. Então, nela não podia ser mais bonito realmente. Essas pessoas precisam aprender mesmo, né? Que o tal do colorido tem a ver com o espírito, né? Demais, demais, demais. O sapato também é meu, meu modelo de sapato toalete. Uma carteira também. Lindíssimo o sapato. O sapato fica lindo, num bom taêro bordô também, né? Porque ele tem um pingo de bordô, não tem? Não, parece. Eu tenho ele também em bordô, mas no caso ele está todo bronze. É o reflexo da televisão. Olha lá, olha como dá bordô. Exato, na trilha não parece, entendeu? Enfim, se tiver bordô, já o realça num taêro bordô, né? Fica maravilhoso. Jorge, o nosso problema em termos de televisão é tempo. Certo. E eu tenho um tempo que geralmente eu sempre estouro, né? Graças a Deus é o diretor. Porque é meu padrinho. E é a boca que não para de falar. Você tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Dá endereço, tudo bem, meu filho, porque realmente é o que tem que fazer mesmo. Não, eu queria dizer duas coisas. Uma, em termos de elegância. Poder se vestir bem. Você não precisa ter muito dinheiro para se vestir bem. Um exemplo são as tribos da África que se vestem maravilhosamente com aquelas cangas sensacionais. Ou as mulheres bérberes das montanhas do Marrocos, que aproveitam seus tecidos e fazem roupas maravilhosas também. E como, acho que foi você que disse outro dia, a renda do Nordeste, por que a mulher do Nordeste não usa sua renda maravilhosa também? Então, a elegância vem de aproveitar o que se tem dentro e fora, a Coteiro. Em termos de endereço, é muito agradável poder dizer que a boutique, então, Jorge Anri, fica no Rio, na rua Santa Clara 70, que tem uma equipe maravilhosa lá, aguardando vocês. Ficou bonitinho, parece um final de programa de, sabe aquelas coisas, chá das 5? Ah, mas... Que verdade. Não, mas tem mais é que dar o endereço mesmo, que não adianta também, você mostra. Mas é uma formação, né? Entendeu? Tem, exatamente. Agora, fico devendo a você o tal jantar, porque eu quero conhecer a tal da Giovanna, que eu conheço de nome, né? Porque o que a gente fala nesse telefone, que a gente, né? De repente, eu quero conhecer a tal colega Giovanna, que arrasa com a Maria por aí, entendeu? Que faz um sucesso louco, né? Arrasa mesmo, arrasa. Então, obrigado, viu Jorge Henrique, por ter vindo, gracinha, está vendo? Não foi nada perigosa a entrevista, foi ótimo. É que você está do meu lado. Mas querido, mas não é isso, é você mesmo, a gente depende só da gente. As três bonitas aqui, entendeu? E eu queria dizer para você o seguinte, que à medida em que a gente vai fazendo um trabalho de moda, a gente vai se conscientizando realmente da importância da gente como pessoa dentro da profissão. E aí, alguns colunistas, de repente, um colunista, para ser mais exato, né? Aquele que sempre tem alguma coisa de negativa a falar do meu trabalho, eu queria dizer para ele o seguinte, que a minha preocupação não é o meu filho, porque eu não tenho filho para criar. A minha preocupação são exatamente as crianças das outras pessoas, os bebês das outras famílias. E eu luto por uma profissão para que essas crianças possam viver melhor. E sem demagogia, já faz um ano que as pessoas sabem disso. Moda, para mim, é uma coisa muito séria, porque se na França ela é a terceira fonte de renda para o país durante muitos anos, ela precisa ser uma divisa para o país. Vou falar nisso até que o diretor permita. Beijos e até amanhã.